Olá, você sabe qual é o destino do lixo têxtil? A indústria têxtil é um dos maiores motores econômicos do mundo, mas o setor também se destaca por ser um dos mais poluentes do planeta. Ela é responsável por cerca de 10% de emissão do gás carbônico na atmosfera. Eis que surge uma pergunta, isso tem solução? Sim, nós da Liberte-se afirmamos que temos a solução, pois desenvolvemos, junto aos Institutos Senais de Inovação, tecnologias de reaproveitamento dos resíduos. Transformamos o lixo têxtil sintético em um novo fio para formar uma malha ou tecido plano, filamentos para impressão 3D, pellets para injeção de peças e de madeira plástica, resíduo têxtil da sala de costura em energia elétrica. Assim, nossas soluções propõem um novo modelo de negócio, baseado na economia circular, oferecendo tecnologias para uma produção mais sustentável com menos resíduos. Ficou curioso? Venha conhecer nossas soluções no Espaço Senais Summit, no 9º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria.